...muito vence o União e segue tranquilo a caminho do título. Paulo Varanda com a síntese do jogo. No estádio dos Barreiros, no Funchal, o Futebol Clube do Porto foi rei e senhor num jogo pouco interessante. A primeira grande oportunidade, Cuba Madger, que na transformação deste livro direto poderia ter colocado o Futebol Clube do Porto na posição de vencedor. Mas o gol viria a acontecer quando faltavam cerca de 5 minutos para o intervalo. Uma falha da defesa madeirense, o passe de Madger e Jaime Magalhães a rematar sem posse de defesa para o guarda-redes Pimenta. Como podemos ver na repetição, Jaime Magalhães rematou à vontade, sem oposição de nenhum defesa da casa. Com este golo chegou-se ao intervalo com o Futebol Clube do Porto a vencer por uma bola a zero. Já na segunda parte, a equipa visitante continuava a dominar, criando inúmeras situações de perigo para a baliza defendida por Pimenta. O União atacava pouco e quando o conseguia fazer, geralmente os resultados eram negativos. Aos 77 minutos, o Porto viu aumentada a sua vantagem com um alto gol do capitão Mota, o centro de Jaime Magalhães e Mota a trair o seu próprio guarda-redes e a estabelecer o resultado final. 2-0 favorável ao Futebol Clube do Porto.